Na grandeza do céu, na pureza da flor, há um mundo de calor. Na beleza do sol, no barulho do mar, tanta paz pra desfrutar. Na amizade de alguém ou na luz da lua, Cristo está sempre olhando por mim, sorrindo pra mim. Andando ao meu lado ele vai, e com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, sem medo de falhar. Pois com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, a tudo superar. Amizade igual não tenho, nela e sei que vou vencer. Tenho paz em confiar que Jesus vai provar, que Ele é minha luz. Como posso entender esse imenso amor, a sua força, seu calor? Toda sinceridade que brota no ar, quando paro pra orar. Ó, aranço nos nomes daquele que é o exemplo da paz. Ele é o próprio amor, a fonte da luz. Ele é meu amigo Jesus. E com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, sem medo de falhar. Pois com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, a tudo superar. Amizade igual não tem, nela e sei que vou vencer. Tenho paz em confiar que Jesus vai provar, que Ele é minha luz. Ele é minha luz. Ele é minha luz. Ele é minha luz. Ele é meu Jesus. Ele é minha luz. Ele é meu Jesus. Obrigado.